É tipo aquele coelho que fica tentando pra onde vai, né? Vai entrar na casinha amarela. É pior que agora que a gente tá aqui olhando ele vai pra outro lugar, ele vai ficar ali. Olha lá, ele tá ali. Não, vocês ficaram olhando, né? Tô morrendo, tá? Vou bloquear o segundo pra fora, não deu outra. Uma puta, uma puta que foi essa, não deu nem pra fora. Não tem nem da culpa que tosquou, nem a área. Aí eu me encerrar os gols, mas ele tava puro. Cara, ele não pegou o puro. E aí, que negócio? Que negócio? Eu não posso pular, velho. Meu tornozelo não deixou. É, popularidade, né, Mocan? Vamos ver onde que ele vai agora. Ele vem aqui. Agora ele vai na outra roda. Olha lá, ele vai na outra roda e não sai de novo. É uma história. Pô, velho, ele vai pegar uma chai. Vai no Jardim, Mocan. Vai no Jardim, Mocan. Vai no Jardim, Mocan. É. Ele vê que o assunto é bom. Pô, tempo. Pô, tempo. 30 segundos. Ele já começa a falar, né? Ele chega falando, ele chega falando. Aí ele fala o que ele quer e vai embora. Pô, do seu assunto. É, porque eu amei que derrubou a bola pro Cazula. Ah, mas ele falou de novo. É, mas ele já falou. Eu curto, eu curto. É, ele dura mais, né? Tem uma roda maior. Toma aí pro número de pessoas, cara. Ele tá rendendo papo. É, os dois minutos. Olha lá, tá passando. Se fez uma piada, vai sair logo mais, cara. Olha lá. Agora ele vai ouvir, ele vai ter que ouvir. É. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá saindo cada vez mais. A gente tá vendo qual que é o caminho que ele faz. Ele sai de roda em roda. Quem? Os filhos. Tão filmando. O meu cara tá filmando ele. Tão filmando a galera, velho. Ninguém nunca faz isso, né? Vem pra cá. Olha essa da rendenda. É um debate que eles interessaram. Como se é bonito hein, galera. A carne também deu essa coçadinha, em vez de pegar ela, saiu fora. Ele foi até lá, olhou, gostou a cabeça e segura a bola. O papo ainda é handball. É, o papo é handball. Não, mas olha lá, se você ver, a rosa já separou. Ele espalha a roda. Ele espalha a roda, ele espalha a roda. É, porque é com quem ele está conversando. O Bog já está virando de lado, já começou a falar com outra pessoa. Vai sair, agora ele sai. Vai passar a cabeça. Não olha, não olha, não olha, não olha. Vou me transformar agora. Agora chamaram ele, velho. Foi bem chamado agora. Quanto tempo ele fica em cada roda? Um minuto e meio. Olha, esse filminho tinha uns 3 minutos. Ele ficou em umas 3 rodas enquanto eu filmei. Não, não olha, não olha, não olha, não olha. Ele vai lá me estriquear lá, cara. Ele vai lá me estriquear lá, cara. Ele vai, é.